Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje, acho que vocês já leram aí no título, mas eu vou fazer uma make de princesa, especificamente inspirada na série Rain, que é Reinado, que é... eu assisti na Netflix, mas eu não sei se é exatamente na Netflix, eu não sei nem mais se tem lá, porque, né, faz muito tempo que eu assisti, mas é a série da Mary Stewart e daquele lourinho Francis e do Bash, porque eu torcia muito que ela ficasse com o Bash, infelizmente, né, não rolou. Mas eu... mano, essa atriz aqui, que é a Adelaide Kane, a bicha é bonita! Nossa, ela é assim, como eu posso dizer, ela é a mulher que eu acho mais bonita do mundo. A bicha é muito bonita e eu gosto dela desde novinha, o que é engraçado, porque quando eu era novinha eu assistia Power Rangers muito, né, acho que muita gente aí assistia. E ela fazia o... ela fez o Power Rangers RPM, que é o mais desconhecido, porque eu sou dessas, eu gosto das coisas que ninguém nem conhece, nunca ouviu falar, e é isso aí. Ela fazia Atenaia 7, eu lembro que desde criança eu olhava assim e falava, meu Deus, que mulher bonita! Aí mais velha, né, eu assistia a série Rein e eu pensava do mesmo jeito, que mulher bonita! E aí hoje em dia, né, eu descobri que elas eram a mesma pessoa, né? Pois é, a bicha é bonita, olha! E a série Rein, assim, eu gostava muito na época e eu sempre quis fazer alguma coisa mais inspirada nela, porque eu realmente amo os looks da série, acho ela muito bonita, a maquiagem é uma coisa quase nadinha, sabe? É uma coisa... vai ser uma coisa assim... Vamos dizer que é uma maquiagem que você faz pra parecer que você não tá usando maquiagem. É tipo isso. Olha só os looks, eu separei alguns, eu não tenho nada parecido, tá? É... infelizmente, queria. Eu ainda tô tentando decidir como é que eu vou fazer, eu tenho um vestido maravilhoso que é de formatura, que eu usei na minha formatura da faculdade, foi até a minha madrinha que deu, inclusive eu já usei ele em outro vídeo que eu vou deixar aqui, que eu fiz realmente, eu refiz a minha maquiagem da formatura, que hoje em dia eu já faria diferente do que eu fiz nesse vídeo, porque na época da minha formatura foi o que eu fiz a maquiagem, eu ainda não me maquiava muito, então foi uma maquiagem bem simplinha. É... vamos lá ver que vocês vão ver a diferença. Eu gosto, porém, já mudaria tudo hoje em dia. É sempre assim, né? A vida vai mudando, a gente vai mudando o estilo e é isso aí. Pra ela, ó... deixa eu mostrar alguns dos looks que eu salvei, que eu gostei muito, tá vendo, ó? O cabelo também, eu quero me inspirar nela, então ela tem esse negócio de ter o cabelo solto, mas com uma trancinha ali no meio e todos eles são odulados. Então hoje vai ter babyliss nesse cabelo, meu Deus. Não sei se vai ficar, porque eu fiz progressiva não faz muito tempo, então eu não sei se vai pegar. Claro que eu vou ser uma princesa diferenciada com pontas azuis, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver outra. Olha só. Ai, ela é tão bonita. Olha isso, gente. Essa mulher é muito bonita. Eu queria ter esse brincão, mas eu acho que eu não tenho mais um brincão grande, eu preciso comprar um brinco assim grandão. Mas como a gente não tem, eu vou usar os que tem aqui em casa, que é o que tem pra hoje, tá, gente? Deixa eu ver. Olha só, tá vendo, ó? Ela faz aqui o cabelo bem com babyliss, e aí ela bota uma trancinha ali. Eu queria ter os negocinhos que ela bota brilhoso no cabelo, mas eu também não vou ter. Eu não tenho nada, na verdade. E aí o vestido, né? A grande coisa do meu vestido é que meu vestido de formatura, ele é lindo, mas ele é assim, né? Ele cobre o colo inteiro. E aí ele não tem manga. E o dela, a maioria dos vestidos dela tem um ou outro que não tem manga, né? Tipo, o primeiro que eu mostrei, ele não tem manga. É longa. Mas, ai, tô na dúvida se eu uso uma blusinha, que ela tem essas mangas, e ele é mais caidinho aqui, ou se eu uso o vestido. Até o final do vídeo eu vou testar, eu vou provar e vou ver o que eu acho melhor. Beleza. Vamos começar a make. Eu não fiz nada, não fiz pele, vocês estão vendo aí que minha pele tá só eu mesma, porque eu tô muito na dúvida de como fazer essa pele, porque eu realmente quero que pareça que eu não tô usando nada. Então, eu não tenho muita base natural. A maioria das minhas bases é aquelas bases mais pauleiras mesmo, que é pra esconder tudo. Até porque eu sempre tive muita espinha, então eu gosto de esconder as espinhas. Mas a base dela é muito naturalzinha. Então eu tô muito na dúvida como eu faço a pele, mas eu acho que eu vou dar uma misturada mesmo, porque é o que eu tenho. Eu tenho essa, que eu não sei, tô na dúvida se eu uso ela. Eu acho que ela é um pouquinho escura pra mim, então eu vou ter que fazer uma misturinha. Mas aí se eu faço a misturinha, ele já fica com a mais pesada, sabe? É difícil. Mas enfim, vou usar esse daqui. Acho que tá até vencida, mas tudo bem, só vou usar uma vez e daqui a pouco eu tiro. Ela é da Mark, lá da Avon. Na verdade, eu preciso comprar uma base que ela seja esse estilo mais natural, até pra usar no dia a dia. Mas eu não conheço nenhuma boa. Não lembro. A maioria das bases hoje em dia é tudo pauleira mesmo, né? Mas eu vou tentar fazer uma misturinha aqui com ela. Vou colocar aqui um pouquinho. Ó. Porque ela é um pouquinho escura pra minha pele. Mas, deixa eu ver. Acho que eu vou misturar com essa daqui da DeliDeli, tá vendo? Que ela é mais branquinha pra tentar chegar no meu topo. Nossa, ela tá pura água. Essa daqui acho que estragou, hein? Nossa, eu fui colocar aqui, ó. Só saiu água. Não sei se vai dar pra pegar. Acho que nem deu pra ver, mas só saiu água. Não sei se tem que mexer. Acho que tinha que mexer só. Bom, coloquei ali um pouquinho e vamos misturar. Gente, deu erro aqui, porque eu pensei que tava gravando e não tava. Mas eu já passei a base. Eu fiz a misturinha mesmo com as duas e deu muito certo. Olha só a coberturinha que deu. É uma coberturinha bem leve. Faltou um pouquinho, que eu misturei pouco. Então, eu vou aqui misturar mais um pouquinho. Porque é pra dar o resto do rosto, né? Porque eu passei só, tipo, em metade do rosto. Essa daqui, eu não sei o que que ela tem. Porque ela tá meio que soltando uma aguinha. Tá meio líquida, mas... Tupum! Botei um monte. Bom, misturei um monte, sem querer, né? Acabou caindo muito da... Que era da DeliDeli. Mas tudo bem, vai. Tô chateada um pouco, mas tudo bem. Bom, como eu tava falando pra vocês, né? Quando eu achei que tava gravando. Eu coloquei tudo com essa esponjinha, né? Eu espalhei a base com essa esponjinha. Ficou de um jeito que eu gosto. Ela ficou... Essa misturinha das duas, ela ficou meio... Bem sequinha. A segunda misturinha, acho que eu não fiz tão bem. Bom, ela ficou sequinha. Que eu gosto dessa cobertura mais sequinha. Até porque, né? Minha pele é oleosa. Mas ficou bem naturalzinha. Ela só dá uma... Como eu posso dizer assim? Uma unificada na cor, sabe? Ela não é aquela base que ela vai esconder tudo. E eu quero uma base que seja naturalzinha. Assim, pra usar no dia a dia. Inclusive, se vocês tiverem aí alguma que vocês usam, tem que ser baratíssimo. Não é pobre aqui, então. Tem que ser uma base de 20 reais, sabe? Que seja naturalzinha, dia a dia, pra eu comprar. Pra realmente usar, pra sair. Porque quando eu vou sair, eu não gosto de fazer maquiagem muito pesada, não. Eu gosto de fazer mais maquiagem levinha mesmo. Vamos passar um corretivozinho. Inclusive, eu vi a Mari Maria fazer um vídeo que era de corretivo. Que ela misturava três cores de corretivo. E no final ficava um corretivo, um contorno. Já fazia a pele inteira. E eu tô muito afim de fazer. Aquilo vai dar muito trabalho. Mas acho que eu vou fazer. Inclusive, comentem aí o que vocês acham da ideia. Mas eu provavelmente vou fazer esse. E outro também, né? Porque a gente tá só um pouquinho viciada no canal da Mari. Que ela pegava aquele filtro de TikTok que escolhe um delineado. E aí ela reproduzia o delineado. É o que eu acho que eu vou fazer também. Vou gravar. Talvez amanhã eu grave. Eu vou usar o corretivo da Lacre 21. Esse daqui. Que é muito bom. Ele é na cor F3. Pior assim, né? Que eu ganhei esses corretivos da Lacre 21. E eu já tô tipo, quando acabar, eu vou ter que comprar. Será que ele é muito caro? Porque eu nunca vi pra vender assim coisinhas da Lacre 21. Óbvio, vou colocar um pouquinho nas espinhas. Porque realmente é aquele negócio que eu quero esconder na pele. É as espinhas, né? Então eu tenho que passar aqui 8. Se bem que minhas manchas estão bem melhores. Depois que eu comecei a usar uma argila branca. Eu falei dela num vídeo sobre... Que eu falo especificamente sobre a argila. Não tenho certeza se ele vai sair antes ou depois desse vídeo. Mas se sair antes, eu vou deixar aqui na descrição. Pra vocês irem lá ver. Que minhas manchinhas estão começando realmente a sumir. Coisa que eu achei que não ia ser possível, né? E que finalmente tá sumindo. Vamos pra sobrancelhinha. Eu quero uma sobrancelha que ela fique mais natural também. Então... Eu vou vir com o lápis de sobrancelhas daqui da Natura. Ele é muito bom. Ele é o Brow To You. Eu vou vir dando aquela penteadinha aqui. E ele é legal que ele vem em 2 em 1, né? Ele é tanto lápis de olho quanto de sobrancelha. Ele é o que eu mais uso pra fazer sobrancelha, assim, no dia a dia. Segura muito. Eu já saí com essa maquiagem na rua uma vez. Porque, né? Foi a vez que eu saí, fui no shopping. Depois dessa pandemia, primeira vez que eu fui no shopping. E eu gosto porque realmente fica uma coisinha... Uma natural. Não fica, assim, muito preenchida. Vou vir com o... Quebrei. Quebrou não. Bicho, é bom. Com o corretivo da Uni. Esse daqui, o segundo. Só pra dar aquela demarcadinha. Pra tirar borrãozinho também. É muito bom. Eu sempre faço isso. Eu vou vir ao redor da sobrancelha colocando. Eu vou fazer também uma makezinha depois, né? Outro dia. Pra comemorar as pontinhas azuis. Então, logo, logo vai sair também. Um delineadinho, assim, simples. Com um delineador azul que eu ganhei. Que ele é lindo e combina muito com o azul das pontas, né? Que eu pintei. Então, fiquem ligados aí. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder esses próximos vídeos também que estão vindo. Já deixa o like nesse vídeo, gente. Não custa nada. Me ajuda demais também. E assim, tanto essa quanto todas as outras makes que eu faço aqui. Sempre sai conteúdo lá no TikTok. Que é arroba andreslopesoficial. E no Instagram, que também é a mesma coisa. Então, sai fotos. Eu deixo um enquetezinho pra vocês votarem no que vocês querem que eu faça. Quais as próximas makes. Quais os próximos cosplays. Então, vai lá, gente. Não custa nada. Dá essa ajudinha. Compartilha esse vídeo aí também com sua amiga que sempre quis ser uma princesa. Ou que gosta também de uma make mais basiquita, né? Porque a gente precisa de makes básicas pra vida. Vamos selar isso aqui. Pelo menos eu sempre selo. Porque, né? A pessoa aqui tem uma pele oleosa, que nem eu disse. Eu vou vir com o meu... Tô bem na dúvida. Mas acho que eu vou vir hoje com pó solto. Então, eu vou vir com pó translúcido vegano, da Adversa. Ele é o de pêssego. Inclusive, ele é bem cheirosinho. Vou vir colocando aqui em tudo. Eu tenho que... Quem tem assim a pele mais seca, dependendo, você não precisa passar em todos os lugares. Você passa só realmente ali onde você sabe que tá precisando matificar, que vai se mover. Mas eu tenho a pele toda oleosa, gente. Então, eu meto na cara inteira que é pra segurar, né? Porque pra quem tem pele oleosa, aí sabe que daqui a 5 minutos começa a escorrer tudo. Então, eu não matifico. Aí eu venho varrendo o excesso. Acreditem ou não, mas eu tenho mais dificuldade pra fazer make básica assim, que você não quer tanto que pareça que você tá todo maquiado, do que pra fazer make pesada mesmo. Porque eu sempre acabo exagerando, pesando a mão em alguma coisa. Então, eu tenho que ter muito mais cuidado nesse tipo de make, que é só pra ser uma coisa basiquinha, do que em make normal. E assim, né? Quando eu faço essas makes assim, ó. Olha a minha olheirinha. Hoje ela tá gritane. Tá frio também, né? E eu tô naqueles dias, e naqueles dias eu sempre fico com o olho mais fundo mesmo. Então... Ai, a vida, é a vida. Bom, sobrancelinha. Bom, vamos fazer o que aqui? O olho. O olho, pra mim, que também é difícil. Porque você vê aqui, na maioria das fotos, que ela tem só um esfumadinho, assim, ou então ela tá com uma corzinha. Eu vou me basear mais nesse olho, que é o que eu mais gostei. É só realmente uma sombrinha. Então, vamos vir aqui com uma cor que eu acho que vai ser parecida. Eu tenho que achar. Ah, já achei. Bom, eu vou vir com esse... Essa cor aqui, esse tomzinho. Ele vai ser bem neutrinho, e vai ser na pálpebra inteira. Então, você pode vir passando aqui, geral. Um formatinho mais arredondado mesmo. Daí, tem algumas fotos e tal, que ela tá com o olho até mais... É... Com um delineadinho esfumado. Mas eu não sei se eu faço. Porque... Eu já tentei fazer, e às vezes fica meio ruim. Então, eu tô na dúvida se eu vou arriscar fazer. Eu só mostrei a cor, mas é da paletinha Miss Rosé. Ela é muito linda, essa paleta. Ganhei da minha madrinha. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui, né? Comigo abrindo os presentes que ela me mandou. Ela é direto de Pernambuco. Não tem em São Paulo, tá, meninas? Não sei, na verdade, se tem. Só sei que veio de lá. E eu amei essa paleta muito bela. E já estamos aqui, né? Usando. Depois de um longo debate comigo mesma, não vou passar, tá? Eu não vou fazer... É... O delineado esfumado, não. Se vocês quiserem que eu tente fazer e tal, eu faço em outro vídeo. Mas acho que pra esse daqui não vai precisar. Agora eu vou vir com um marronzinho. Um lápis de olho marrom. Ó, vou vir com esse daqui, que é o da Avon, o bronze metálico. Bela eu vivo usando, vocês sabem. Aqui na linha d'água. E daí eu gosto de dar sempre uma esfumadinha, assim. Também de leves. Esse daqui eu não vou nem colocar sombra embaixo. Vai ser só realmente o lápis marrom. Bom, colocar um pouquinho de máscara no final. Cílios. Aqui. Ela não contorna, então ela só faz um blush. Ela vai colocar um blushzinho. Então eu vou vir com esse meu blushinho da My Life. É, da My Life. Com o que é do meio. Com um pincel fofinho pra não ficar muito. Pra não ficar muito. Aí eu já começo como? Dando chinelada. Ela não faz contorno. Então não vai ter contorno. Não vai ter iluminador. Só vai ser o blushinho mesmo. Vai ser uma coisa bem medieval mesmo. Inspiradíssima na série. Como eu disse ali no começo. É um make, assim, pra parecer que você não tá de make, né? Então... Vai pouca coisa mesmo. Vamos pra boca. A boca dela... Nessa foto... Acho que eu tenho um batom que é parecido. Ele é um nudezinho, mas ele é um nudezinho com um pouco de cor. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui? Não, não é esse aqui. Aqui, ó. Que eu ganhei recentemente também. Que ele é da Natura, na cor 120. Ele é um nudezinho, tá vendo? Mas ele é um nudezinho que dá uma cola de saudável. Vou dar aquela curvada nos cílios. Eu vou vir com... Deixa eu ver. Eu tenho aqui a alugadora. Eu vou vir, acho que com essa daqui que dá extra volume. Que ela é a Mega Blaster Crush da Avon. E eu não vou passar na parte de baixo. Vai ser só na parte de cima. Nossa, meu olho clareou assim, né? Ficou bonito. A cor do olho, né? O resto eu não gostei. Não, não sei se eu gostei. Vamos ver depois. Bom, agora eu vou fazer o Babyliss. Já vou colocar o vestido pra passar frio. E aí, eu volto já com o cabelo pronto. E com o vestido, que nem eu falei. Pra vocês verem já o resultado quase completo, né? A maquiagem acho que vai ser isso mesmo. Não vai ter muito acréscimo. É realmente uma coisa princesa. E bem desadia, né? Inclusive, eu sairia de boa na rua com essa maquiagem, olha. Super fofita. Aguardem aí, porque no final do vídeo nós vamos ter também o sorteio da semana que vem. Porque, né? É meio que um quadro. E aí, toda semana eu tô fazendo um. E semana passada a gente sorteou de princesa. Que eu tava querendo muito fazer. E aí, eu vou ver como é que eu vou fazer. Ah, é. Tem que ter brinco, né? Eu vou procurar um brinco. Não acho que eu tenha um brinco parecido com os que ela usa na série. Tem mais. Eu vou procurar um brinco legal. E aí, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, esperem aí um pouquinho. Já volto. Voltei, luzinhas. E como vocês podem ver, a câmera tá aí um puro caos. Ignorem. Porque eu fui fazer o babyliss, que nem eu falei pra vocês. Na foto, ela usa o cabelo abertinho. Ai, meu cabelo não tá segurando o babyliss. Eu fiz, ó. Acho que daí dá pra vocês verem que tá um pouquinho mais ondulado o meu cabelo. E é até um pouquinho mais cheio. Eu vou ter que passar mais uma vez desse lado. Porque desse lado até ficou, tá vendo? Bonitinho. E esse lado aqui, não ficou muito a franja. Então, eu vou passar só nesse lado da franja depois. Porque é um negócio muito louco. Eu vou fazendo e vai caindo. E aí, eu vou acertando também, ó. Fazendo pose. A gente ficou bem basiquinha, bonitinha mesmo, ó. Bem pinciência. Eu não tenho aquelas coroas. Queria, mas eu não tenho muito enfeite de cabelo. Porque eu realmente não comprava. Então, acabou que eu não tenho muito enfeite de cabelo. E a maioria que eu tenho, ele é pra ficar atrás. Então, eu tenho uns laços lindos, mas todas as vezes vão ficar atrás. Talvez eu amarre o laço depois. Porque aí, eu vou tirar as fotos, talvez, de costas. E acho que vai ficar legal lá pro Instagram. Então, não perde, vai lá. Deixa eu levantar pra vocês verem o meu vestido belo, belíssimo. E ninguém note que eu estou de meia. Porque eu acho que nem vai dar pra ver. Mas eu estou de meia. Olha só. Ele é realmente longo. Não vai nem pegar, mas ele vai até o pé. Ó a meia. Então, olha só. Ele é a coisa mais linda. Esse vestido. Olha as costas. Eu até pensei em colocar de manga, mas eu não tô nem aí. Eu não tenho ele com manga. E eu acho esse tecido dele, eu acho muito bonito. E o desenho, que foi assim, o que eu me apaixonei no dia que eu comprei. E eu tenho muita vontade. Mas muita vontade de um dia, quando foi em julho, eu ir no Ibira fazer umas fotos com aquelas flores cerejeiras. Porque é a época que eu não... Se eu não me engano, é a época que elas estão desabrochando. É o meu aniversário. Eu tenho muita vontade de fazer essa sessão de fotos lá no Ibira. Só preciso de um amigo pra ir comigo pagar esse mico. Tirar minhas fotos e passar o dia comigo tirando foto. Posando Bela lá no Ibira, no meio das flores. Se alguém se habilitar, inclusive, coloca aí nos comentários, né? Porque eu não sei ir pro Ibirapuera pra começo de conversa. Eu só sei que é em julho. Mas aí é fácil descobrir a época que elas estão desabrochando. E eu sempre tive muita vontade de fazer isso. Porque, primeiro, eu amo a cultura japonesa. E, segundo, que ia ficar muito bonito. Saindo das flores com esse vestido e passando. Eu sempre tive vontade. Enfim. Vamos fazer o sorteio da próxima semana. Que será... Vai ser fada! Fada vai ser uma make que, assim... Eu queria muito ter feito a asa, mas eu tava sem recurso pra fazer. Então, eu vou fazer a asa digitalmente. Nos vídeos que vai ter no TikTok não vai ter a asa. Mas nas fotos eu consigo colocar, depois, é... Inserir a asinha da fada. Então, vai ter umas fotos mais astérico. E aí eu vou fazer uma make bonitinha. Mas é que nem essas outras aí que eu tô fazendo. Vai ser tudo no improviso, porque o improviso é a minha vida. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Como eu falei pra vocês, o cabelo... Meu cabelo não tá ficando o Babyliss. Ele já tá, tipo, escorrendo. Então, eu só dei uma volumada. Aqui na franja eu vou fazer de novo, só nesse pedaço. Porque esse pedaço aqui, ó... Ficou um pouquinho, mas ficou. Agora esse daqui tá todo liso. Então, eu vou dar uma arrumada. E eu vou ver o que eu faço atrás. Eu chamo minha mãe pra fazer uma trancinha. Um amarradinho mais bonito. Pra nas fotos ficar legal e nas transições também. Não é uma das makes minhas preferidas. Ela ficou basiquinha assim. Pra sair na rua, eu super usaria. Mas não sei. Eu não sei o que eu vou fazer pras fotos. Bom, vocês vão descobrir lá no Instagram. Então, não perca. Me segue lá. Arroba Andresa Lopes Oficial. E é isso, gente. Esse videozinho vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Comentem outras ideias aí de makes, assim, nesse estilo mais medieval, antigo. A gente já fez vários. Já fez fauno. Já fez pirata. Tem viking pra sortear. E tem mais um que eu esqueci qual é. Eu acho que é camponesa, talvez. Então, vocês comentam aí quais que vocês querem que eu vá fazendo. Que eu vou trazendo também. É isso, gente. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ainda mais, princesa. Beijos de luz.